Entrei na Feira da Fruta, pra ver o que a Feira da Fruta tem Vou escolher aqui, vou pedir Clayface, Clayface é sempre uma boa pedida, né? Vamos lá Pegando os 10 minikits, agora só faltam 30 Chegando aí no final da minissérie dos minikits Vamos que vamos, aqui vai começar a pegação, hein? É a pegação sem limite Beleza, vou atirar um Batboomerang aqui nessa gárgula E aí ela vai quebrar Aí, com o personagem da Poison Eve A gente pode... Ah não, tem um negócio pra montar aqui antes, ó Tá Monta, puxa a alavanca E aí a gente consegue subir aqui Pisa aqui Opa O lance é um personagem pisar em cada botão, ó lá Um pisa aqui, o outro pisa ali Vai revelar o primeiro minikit, beleza? Vamos agora pra o próximo aqui Ó É só você subir com a Poison Eve aqui Ou com o personagem que pule super alto Sobe aqui E aí você consegue Subir aqui Você vai quebrar esse expositor aqui E são 3 no total que você tem pra quebrar, tá? Aqui tem um Se você não quiser pular Você pode também fazer um ventilador aqui Tá? Vai ficar seu critério Muito bem Quando a gente chegar nessa escada aqui No meio do caminho Já vai ter um minikit ali Que a gente consegue ver Mas não consegue pegar Atira aqui um Batboomerang Pra desativar esse campo de força E aí Tá lá o segundo minikit Vamos para o próximo Tá, beleza Já eliminei aqui Os inimigos que estavam me atrapalhando Bota o personagem da Poison Eve Qualquer um que Dê um salto mais alto E vamos empurrar isso aqui pra baixo Aí, caiu a bolinha Revelou o terceiro minikit Vamos embora Que agora é só no próximo level Bom, primeiro tá aqui Bem no meio da sala Fácil de pegar É só usar a roupa sônica Aqui Quebrar esse expositor E tá lá o quarto minikit Aqui já vai ter mais um expositor Que a gente tem que Destruir Dos três, né Mas em vez de quebrar ele agora Eu vou usar ele aqui Pra eu conseguir escalar Beleza Agora que eu já usei o expositor Vamos quebrar ele aqui Aí Falta só mais um Que tá aqui, ó Nesse outro lado aqui Só quebrar E temos o quinto minikit Ok, agora que a gente entrar aqui nessa parte Desse lado aqui vai ter Mais um minikit Tudo que a gente precisa Num personagem fortão Pra empurrar aqui Empurra Aí, vai revelar O sexto minikit, tá Bom, próximo minikit Vamos vir aqui pro lado Direito da tela Bota a roupa de calor aqui Do Batman Da Batgirl E vamos Puxar essa alavanca, né Olha lá Isso aí vai Vai erguer aqui Vão ter algumas barras de metal Que eu já explodi aqui Você usa esse explosivo Pra explodir as barras de metal Em seguida Você vai usar A roupa sônica Pra quebrar o vidro Aí quebra aqui Essa parada toda Nessa arte Essa escultura aqui Essa escultura maravilhosa E vamos montar aqui Um pixel art Do Coringa Aí, feito isso Tá lá o nosso Sétimo minikit Certo? Quando a gente sair Desse elevador aqui Vamos Ir aqui pra Pra esquerda Bota um personagem Que tenha o poder De pular mais alto Aqui Poison Eve E a gente vai puxar Essa parada aqui Depois a gente pega O personagem do Charada Charadinha Ou do espantalho Ou do chapeleiro louco Tanto faz Vamos Usar O poder de hipnose dele Pra fazer o carinha Puxar essa alavanca Derrubou aquela caixa ali A gente quebra E Tá lá O oitavo minikit Vamos que vamos Que só faltam dois agora Tá Uma vez que a gente Tenha pulado Essa grade aqui Vamos ir Pra extrema direita Da fase Vamos eliminar Essa galera aqui Que tá atrapalhando a gente E Usa o personagem Que Da Poison Eve Qualquer um que pule alto Pra pegar O nono minikit Só falta um Que tá lá do outro lado Vamos lá Beleza Vamos Vamos tentar Entrar aqui Nesse rio De shurumi Mas vai com o personagem Que suporte Se não Vai morrer Se não Vai morrer Tá Vamos montar aqui Puxa essa alavanca Vamos puxar aqui também E aqui a gente vai funcionar com o coringa Beleza Agora vamos botar essa caixa aqui Ah tá Coloca a caixa Liga o motor E Essa caixa vai lá Pro outro lado Aí A gente vai usar aqui E vamos botar Cada caixa No seu respectivo Lugar aqui Uma caixa aqui Aí Aí a gente vai acionar De novo Pra pegar uma segunda caixa Ali Vamos empurrar a caixa Vamos repetir todo o processo Aqui Empurra a caixa E Olha lá E olha lá 50 a 0 pra caixa Olha o animal Aí Agora sim Isso empurra a caixa Vai lá Liga o motor de novo Essa caixa vai entrar aqui Vai sair do outro lado Só que dessa vez Vai vir O mini kit Que a gente quer Vamos esperar aqui Pronto E aí Tá lá O nosso último mini kit Beleza Aí Prontinho Agora a gente tem 10 de 10 Vamos voltar pra arca Não esquece de salvar isso aí Senão você perde todo o seu progresso E esse foi O vídeo dos mini kits De hoje Fique ligado aí No canal do Exo do Atari Porque a gente volta A qualquer momento E muito obrigado Você inscrito no canal Até mais